Olá gente, tudo bem com vocês? Eu não sei se você me conhece, meu nome é Haruyuki e sim, o título que tá escrito é que eu vou experimentar uma Coca-Cola transparente do Japão Provavelmente, se você me chegou no canal por causa do título, é que você é uma pessoa nova no canal Se você é uma pessoa nova, você faz o que? Você se inscreve, se você quiser, se você não quiser também, pode assistir o vídeo e se divirta Vamos fazer o seguinte, se você for uma pessoa nova que acabou de chegar no canal, comenta aí embaixo e daí ó, a família das najas, que é como eu chamo carinhosamente meus seguidores Daí você comenta aí Gente, sou novo E daí a família da naja vai dar boas-vindas pra vocês Espero, né? Porque eles são um bando de naja, não sei se eles vão realmente fazer o que eu tô pedindo Enfim, tô aqui com a Coca-Cola transparente e eu não sei se vai tá focando, meninas Significa o quê? Significa que ela é mais cancerígena e que vai ter mais química pra foder com o seu organismo Ou significa que ela é mais saudável também, porque daí não vai ter os corantes Eu não vou chegar com as especificações claramente do porquê que ela é transparente e tipo, como foi que ela nasceu, sabe? As origens dessa Coca-Cola, eu não vou falar pra vocês Vocês descobram por si só porque temos aqui um amigo chamado Google Gente, eu quero muito que vocês gostem de mim, pessoas que chegaram agora Eu quero muito, eu não sei como fazer isso O que a gente faz quando a gente conhece pessoas novas? A gente sorri Vamos fazer cinco segundos de eu sorrindo pra vocês, pra ver se vocês gostam de mim O que mais que a gente faz? Antes de eu experimentar, daqui a pouco eu experimento Fica aí um pouquinho, a gente tem que criar a nossa conexão aqui pra vocês não irem embora Ah, eu já sei, quando a gente conhece as pessoas, geralmente a gente fala de signo, né? Então vamos falar de signo Conta pra mim qual que é o seu signo Quer dizer, fala seu mapa astral inteiro pra eu saber se a gente, se eu, sabe? Eu tô tentando aqui pensar em coisas que a gente falaria pra melhores amigos Mas eu não tô conseguindo, desisto Vamos lá Um, dois, três Opa Ó, algumas informações Ela tem zero calorias Ela é clear You know what I mean? She's clear Eu vou ser sincero pra vocês, eu já experimentei ela antes Vamos lá então Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos experimentar esse negócio Eu espero que seja gostoso Foi o que ela disse E vamos lá Muito estranho Porque assim, o que acontece Quando você toma Coca-Cola Você sente um gosto de cola Mas não de cola daquela de, sabe? De colar as coisas Mas qualquer refrigerante de cola que você toma Mesmo que for barato e não for da marca Coca-Cola Tem um gosto ali em específico É esse gosto que tem na hora que você engole Mas aí passa cinco segundos depois Tem gosto de adoçante Sabe aquele adoçante de café que faz mal pra saúde Que tem no supermercado Que chama Zero Não tô falando mal da marca Mas eu sei que faz muito mal pra saúde E o pior de tudo É que você compra um negócio que já faz mal pra saúde Você tá investindo dinheiro em um negócio que vai te dar doença E aí o teu negócio é ruim, sabe? Se fosse uma coisa gostosa Que a gente compra, a gente paga com gosto, sabe? A gente paga com gosto as doenças que vai vir depois que a gente comer Mas não é Não é assim A gente toma E tem gosto de Tem gosto de xarope Remédio, adoçante De zero a dez Quatro pela criatividade Não é pelo sabor Porque se for pelo sabor mesmo Sinceramente é menos 57,945 E é isso Agora que eu já fiz o vídeo experimentando Vamos falar sobre a vida, gente? Falar sobre a vida é uma coisa que sempre cria conexões com as pessoas Ah, sobre as minhas inseguranças O porquê do eu ter gravado Eu não falei pra vocês Mas eu tô com uma camiseta rosa Porque eu gravei um vídeo lavando as minhas roupas na semana retrasada Inclusive, se você não viu o vídeo Você pode clicar que vai ter algum cartãozinho aqui Eu vou deixar o link pra vocês ir lá ver Aí no vídeo eu falei aqui pras pessoas Que eu tenho inseguranças com as minhas tetas Porque eu era uma criança muito gordinha quando eu era criança Obviamente, se eu era uma criança é quando eu era criança Reemagreci Aí sobrou tetas E daí eu tenho essas tetas até hoje em mim Sabe? São marcas do meu emagrecimento Enfim, daí eu tô com essa daqui Porque ela tem, olha E eu tenho que aceitar meus peitos Eu tô tentando amar meus peitos Sabe quando você tenta processar o amor Por uma coisa que você sabe que você precisa amar Mas que você não consegue Por muitos problemas psicológicos envolvidos naquilo Então minha relação com essa blusa Porque essa blusa, vou mostrar pra vocês Ela marca muito meus peitinhos, tá bom? Não é pra julgar Eles são bonitinhos Vamos colocar um nome neles? Pronto, olha, consegui Descobri uma coisa pra gente criar um laço de amizade Pra vocês que estão chegando agora por causa da Coca-Cola Dá pra ver? Eu não sei Mas temos aqui, ó Podemos dar dois nomes pra eles Nossa, tá aparecendo um vídeo pornográfico Eu tô fazendo com a minha vida Espero que vocês tenham gostado Assistindo o vídeo até agora Foi de coração E eu espero que vocês Continuem no canal Pessoas novas Espero que vocês decidam o nome das minhas tetas Pra gente criar um laço de amizade Vocês serem seguidores fiéis Isso aqui é uma relação de amor Às vezes ódio quando a gente briga no Twitter Mas assim, todo irmão briga, não briga? Eu brigo com o meu irmão o dia inteiro Então a gente pode brigar no Twitter também Ou se amar no Twitter E daí se você não me segue nas minhas outras redes sociais Eu também tenho outras redes sociais, gente Yeeey Me sigam no Instagram se vocês quiserem Se vocês não quiserem também Tanto faz Não esquece Nas quartas-feiras usamos rosa Tá bom? Pra gente lembrar do amor próprio O Pepezinho do Titio Eu falo assim com o meu chubinho Eu posso falar assim com vocês Pra aumentar o nosso laço de amizade? Vem aqui com o Titio Pepezinho Tchau meus amores Gente, eu sou muito ridículo Tchau